Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News, edição da noite. Bom galera, antes de começar esse Halé News, gostaria de agradecer ao sucesso que tem sido aí as compras pela minha loja no Mixer. Queria agradecer a cada um de vocês. Lembrando, se você não sabe como comprar, faz contato comigo no Facebook, no Twitter ou no Instagram via DM falando Léo, quero comprar tal jogo agora que eu disponibilizo o link pra vocês, tá? E estamos chegando a marca de 5 mil inscritos no meu canal no Mixer. Muito obrigado a cada um de vocês e pra você que não conhece é www.mixer.com.br. E vamos pra boa notícia que é sensacional. Antes de tudo, queria falar, amanhã a partir das 3 da tarde estarei cobrindo a E3, primeiro dia, conferência da EA, tá? Anota na sua agenda aí. 3 da tarde, EA, blog Halé. Só anotar pra vocês assistirem comigo. Galera, dois jogos estão disponíveis pra vocês jogarem nesse final de semana totalmente de graça. E não é porcaria não, é jogo bom. Destiny 2 e NBA 2K18 poderão ser jogados de graça nesse final de semana pra assinantes Live Gold. Quando o jogo fica de graça na Xbox Live, muitos acabam pensando que se trata de um erro na loja. Porém, a verdade é que, na maioria das vezes, se trata do Xbox Live Gold Free Play Days, ou dias de jogos grátis da Xbox Live Gold. Lembrando que esse anúncio que eu estou fazendo é um oferecimento do site XPGG. XPGG. Pra galera que gosta de Xbox, não esquece de entrar lá, tá? XPGG, que tem notícia todos os dias. O serviço funciona de maneira bem simples e o jogo ficará gratuito pra você baixar e jogar durante o final de semana. Essa semana, os jogos disponíveis gratuitamente nesse serviço são Destiny 2 e NBA 2K18 2018. Ambos vão estar disponíveis do dia 7 de junho até o dia 10 de junho. E um anúncio aí que eu tenho pra fazer, que algumas pessoas estão me mandando mensagem, mas não sei o que tá rolando. Muita gente tá conseguindo baixar o FIFA 18 pra jogar de graça pra quem é assinante da Live. Me parece que vai rolar um anúncio aí de que o FIFA 18 vai entrar no EA Access. Não sei se é verdade e não sei se procede essa notícia de que tá rolando de graça pra você baixar o FIFA 18. Se você quiser conferir aí, ó, sua conta é risco. Mas algumas pessoas estão me relatando, Léo, consegui baixar o FIFA 18 de graça, apareceu pra mim. O que tá acontecendo? Não sei te responder ainda, mas talvez exista algum anúncio relativo da EA, né? A partir de amanhã, às 3 da tarde. Então, aguarde, confie e já coloca pra baixar o seu NBA 2018 e o seu Destiny 2, tá? Lembrando pra você que não me segue no Mixer, mixer.com.br blogralé, me dá essa moral que tá faltando 30 pessoas pra eu bater 5 mil lá. E tô esperando cada um de vocês. Não é inscrito aqui no canal? Se inscreve, deixa o seu like. Me siga nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles blogralé. E divulgue o canal do blogralé pros seus amigos. Outra coisa, quer comprar jogos que tão na promoção no Xbox Live? Compra pelo meu canal no Mixer, cara. Vocês ajudam muito o canal comprando por lá e vão ser, vão pagar o mesmo preço que tá rolando na promoção da Live. Tamo junto e misturado e Deus abençoe a cada um de vocês. Aquele abraço, valeu!